Dona Rosita vive um drama há 56 anos, quase 60 anos. A família dela foi separada depois que a mãe faleceu, lá em Alagoas. A Rosita tinha 9 anos nessa época, o pai viúvo resolveu dividir os filhos. Os meninos foram pra uma casa, as meninas pra outra. Rosita veio pra São Paulo, casou, formou família e nunca mais soube dos irmãos. Juvenal, José e Luiz Pedro. Mas nunca desistiu de reencontrá-los. A Janice de Castro conversou com a Dona Rosita, que tem esse sonho no coração. E ela conta, sabe com quem? Comigo, com você, com a gente do Balanço Geral. Vamos ver. Na hora que a minha mãe morreu, parece que a casa caiu. Há 55 anos, a Dona Rosita alimenta um sonho. O meu sonho é encontrar meus três irmãos. Porque faz anos que eu não tenho contato com eles. Eu tenho um sonho de encontrar eles, pra me abraçar eles e ver como é que eles estão agora. Mesmo longe e sem notícia alguma, ela nunca deixou de pensar no Juvenal, no José e Luiz Pedro. Toda noite eu acordo, eu peço pra Deus por eles. Nas minhas orações, eu coloco eles também. A senhora nunca esqueceu deles? Nunca esqueço. Toda hora, todo dia eu lembro deles. A Dona Rosita é índia. Ela nasceu há 64 anos numa tribo em Messias, no interior de Alagoas. Quando completou oito anos de idade, se mudou para a capital Maceió com a família. Só que um ano depois, a mãe dela faleceu. A família se desestruturou e a Dona Rosita foi morar com a irmã mais velha. Três irmãos dela se mudaram para o Pará. Foi a última vez que a Dona Rosita viu o Juvenal, o José e o Luiz Pedro. O que eles foram fazer no Pará? Trabalhar, cortar lenha. É cortar lenha que chama, né? Lá primeiro, agora ou não? Eles foram morar numa aldeia indígena? Eu acho que ele está lá, quer dizer, porque eles são de índio, então eu acho que ele não está na cidade. Eu acho que eles estão na aldeia. Há três anos, a Dona Rosita teve uma surpresa. Uma sobrinha, que mora no Ceará, ligou contando que achou no meio das coisas da mãe, que havia falecido, três fotos dos irmãos desaparecidos. Como é que a senhora recebeu essa notícia? Aí eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz que ela tinha mais oportunidade de colocar e encontrar eles, né? Ela falou assim, tia, tu sonha o que a gente quer. A minha sobrinha falou, é encontrar eles, porque ela também não conhece eles, né? E a minha mãe morreu com esse sonho de encontrar eles. E a minha irmã não conseguiu. Minha irmã não conseguiu, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus, vou. A Dona Rosita deixou Alagoas e se mudou para São Paulo há 41 anos. Teve oito filhos. É vovó de 23 netos. E mesmo com uma família bem numerosa, não consegue preencher o coração. A saudade dos três irmãos desaparecidos machuca. Porque falta eles, meus irmãos, né? Eu sei que eu me sinto muito feliz, agradeço a Deus todos os dias pelos meus filhos, pelos meus netos, por tudo, por tudo que ele fez por mim, mas eu sinto que falta alguma coisa no meu coração. Porque eles são meus três irmãos. Ela não desiste. Tem fé de que vai conseguir realizar o sonho de reencontrar os irmãos depois de 55 anos. Tenho certeza que Deus vai na frente e vai ajudar vocês a encontrar meus irmãos. Então, tenho certeza, porque ele não sai de avô. Eu estou à noite sem dúvida, deitada assim, eu fico lembrando assim, e aí sentimos meus olhos, começa a chorar, porque é muito difícil ver se é família assim, sabe? Acho que eu vou ter que pedir muita força para Deus, né? Porque se tanto todo dia encontrar eles, o coração vai disparar, né?